Então é assim, né? Calma, 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 é isso aí. Calma, calma. Calma, calma. Vinte e quatro. Cinquenta. Precisamos de mais. Mais o quê? Dentes. Precisamos de mais dentes. Tá legal, então. Vocês esperem aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você ainda está aí? Onde você está, mulher? Preciso que você abra o Paddock 9. Paddock 9? Está me zoando, né? Droga, Lowry, seja homem e faça alguma coisa útil na sua vida. Não precisava ofender. Não precisava de uma coisa útil na sua vida. Não precisava de uma coisa útil na sua vida. Não precisava de uma coisa útil na sua vida. Tchau, tchau. Corre! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL